Tem amores na vida Mas eu e você somos a prova viva Tem começos que o fim não passa na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor A boca que fala eu te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente A vida segue sendo Apesar de não valer o óleo que eu tô bebendo Mesmo que você me guie o foda-se A vida segue sendo E todos os tempos É o forró André Ribeiro E a maior Aqui em Sumidouro Roberto Daria E tem moral A maior Faz a festa E todos os tempos A maior O Xenival E a maior E todos os tempos E tem amores na vida Que não sombra a vida Eis que as eu e você Somos a prova viva Tem começos que o fim não passa na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor A boca que falou eu te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vingou Apesar de não te conover Mesmo que você me guie o foda-se A vida segue sendo Apesar de não valer o alto Que eu tô bebendo Mesmo Sair da sua vida Seja um livramento Vai lá A maior É o forró André Ribeiro Qual chegando já está começando? A maior Em todos os tempos Tu fala mal de mim que eu sei Mas já falou, né? O que é que é isso? Vamos ouvir Fala mal de mim e pra parar os amigos meus Fala mal de mim e pra parar os amigos meus Vive aí cuspindo no prato que tu comeu Viver aí cuspindo no prato que tu comeu Fala mal de mim e pra parar os amigos meus Fala mal de mim e pra parar os amigos meus Fala mal de mim e pra parar os amigos meus Fala mal de mim e pra parar os amigos meus Vive aí cuspindo no prato que tu comeu Fala mal de mim e pra tentar os amigos meus Beijinho Olha, tu fala mal de mim pra vários amigos meus Fala mal de mim pra vários amigos meus Vive aí cuspindo no prato que tô comendo Tu fala mal de mim pra vários amigos meus Fala mal de mim pra vários amigos meus Vive aí cuspindo no prato que tô comendo Que que é isso, filho? Pode falar, pode falar Pode falar, pode falar Mas fala bem, beijinho 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 na boca Puxa meu cabelo, a minha roupa Faz bem gostosinho, daquele jeitão Fala aqui no meio, uma senhora Segura Fala mal de mim pra vários amigos meus Jerivão vai apanhar quando chegar em casa, rapaz Isso é um vagabundo, rapaz Chama É o vivo, é o vivo É pra você Ana Maria Eu dei um beijo, eu dei um beijo Eu beijei a Ana Maria Mas quem diria, eu quase entrava numa fria Ana Maria, tinha a dona e eu não sabia Mas quem diria, pra que dizer Eu só queria, eu quase entrei em confusão A solução, pra confundir meu coração Aí então, fiquei na vida de ilusão Ana Maria Eu disse adeus, Ana Maria Deus te guarde para o amor No céu Santa Maria E na terra o seu amor Ana Maria Como eu queria Rodrigo Te dar um beijo Matar o meu beijo Você não, rapaz, sai pra lá Ana Maria Conta a alegria O meu querer Te dar o meu amor Só sei de você Ana Maria Como eu queria Como eu queria Eu dei um beijo Eu dei um beijo Eu beijei a Ana Maria Mas quem diria, eu quase entrava numa fria Ana Maria Tinha a dona e eu não sabia Mas quem diria, pra que dizer Que é só querer Eu quase entrei em confusão A solução, pra confundir meu coração Fiquei na vida de ilusão Eu disse adeus, Ana Maria Deus te guarde para o amor No céu Santa Maria E na terra o seu amor Ana Maria Como eu queria Te dar um beijo Matar o meu desejo Como eu queria Ana Maria Conta a alegria O meu querer Ser de você Olha aqui, Ana Maria Conta a alegria O meu querer Te dar o meu desejo Ser de você Ana Maria Te dar um beijo Matar o meu desejo Como eu queria É ao vivo, rapaz É ao vivo, rapaz Por esses malucas Sei que seu coração falou de mim Sei que ele falou que estou fazendo falta Ele falou também que sem mim tá difícil Noitadas Seus amigos não tão ajudando Sei que seu coração gritou por mim A última moda sertaneja que eu te ditou Pra piorar Pra piorar era aquela que a gente dançava Saudade bateu Você chorou Eu sei que tá difícil E me perguntar E me perguntar Como sei tudo isso É que eu também passei Por esses malucas Sofri e chorar Sofri, chorei, largado E não te esqueci Não, não, não Não vem, parceiro Te liguei Me mando forão de ouro Você tá fazendo agora Você tá fazendo agora E quando vai cobrar Eu sei que você tá fazendo agora Eu sei que ele deixou Eu sei que ele deixou Eu sei que ele deixou Sei que seu coração falou de mim É que eu também passei Nesses mãos eu sofri, chorei, largador E não te esqueci E te liguei, me mando fora e ora E você tá fazendo agora Eu ligo a cobrar, chorando, querendo me amar Obrigado, Manozinho Vamos embora O batom de cereja Parei, pensei, passei da vez Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Beijando outra e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não Eu desprecei a gata que eu tava Eu vim aqui só pra beber e passar raiva Solteiro na nádia Tava tendo muito mais que o grave Enquanto o som do paredão toque Chega seu batom de cereja Eu bebo, eu beijo Enquanto o som do paredão toque Chega seu batom de cereja Eu bebo, eu beijo Eu parei, pensei, passei da vez Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Beijando outra e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não Já desprecei a gata que eu tava Eu vim aqui só pra beber e passar raiva Solteiro na nádia Tava tendo muito mais que o grave Enquanto o paredão toque Chega seu batom de cereja Enquanto o som do paredão toque Chega seu batom de cereja Eu bebo, eu vou cerveja Enquanto o som do paredão toque Eu vi seu coração de pedra virar de algodão Vi seu orgulho me jogar no chão No momento em que você me disse adeus Você se jogou no mar cheio de fantasia Você foi mudando da noite por dia Tudo acordou, viu que não era eu Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí Seu falta do mundo me parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí Chorando perguntou Se ainda gosto Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e implorando Meu amor de volta Você se jogou no mar cheio de fantasia Você foi mudando da noite por dia E quando acordou Viu que não era eu Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí O quê? E eu aqui Olha ela aí Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e implorando Meu amor de volta Olha ela aí E eu aqui Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e implorando Meu amor de volta Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma